Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, corre lá e se inscreve. E não esquece de dar aquele joinha para o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos vídeos e para vocês receber os nossos vídeos em primeira mão, assim quando cai no canal. E não esquece de ativar o sininho, tá bom? E hoje eu trouxe para vocês sabe o que? Uma receita de bolo. Bolo formigueiro. Quem aí do outro lado que gosta de bolo formigueiro? Só que com um toque especial. Bolo formigueiro sabe na onde? No pote. Eu vou fazer para vocês, eu vou preparar uma massa aqui para vocês que ela é muito simples e fácil de preparar, não dá trabalho nenhum. Então hoje vai ser bolo formigueiro no pote com cobertura de ganache, tá? E eu vou mostrar tudinho para vocês. Então, chega de lero lero e bora preparar esse bolo? Massa. Para a nossa massa a gente vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, um pacotinho de 100g de granulado e uma colher de fermento em pó. E para a nossa cobertura a gente vai precisar de uma barra de chocolate de 90g e uma caixinha de creme de leite. Bom gente, então ferramenta tudo na mão, os ingredientes aqui separadinho e o melhor de tudo que eu não falei para vocês, a gente vai preparar esse bolo tudo na mão, isso mesmo, a gente não vai precisar nem de liquidificador, nem de batedeira, enfim, vai ser tudo manual, tudo na mão. E eu nunca preparei um bolinho aqui no canal para vocês feito tudo na mão, né? Então, ó, quem não tem batedeira, quem não tem liquidificador, liquidificador, não precisa se preocupar, porque dá para a gente fazer esse bolo gostoso tudo na mão. Então, bora lá preparar. Eu já estou com uma vasilha aqui separada, ó, com uma tigela e nessa tigela eu vou colocar as nossas duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar e a gente já vai colocar o nosso fermento em pó, uma colher de fermento em pó, ó, mais ou menos essa quantidade. A gente mistura. E agora a gente vai colocar os nossos ingredientes líquidos. A gente vai colocar o leite e o óleo e o ovo. O ovo ficou assim meio desmanchado porque eu tirei as películas dele, tá? Mas aqui tem três ovos. Olha só, gente, que bolo fácil para a gente comer no café da tarde, para comer de manhã. É tudo de bom esse bolo. Não tem segredo de fazer. Ó, agora a gente vai misturar bem tudo isso aqui. Olha que massa linda que fica, ó. Já mexi aqui durante um minutinho. Bem, já misturei bem. Agora eu vou acrescentar o nosso granulado. Um pacotinho de granulado. E a gente mexe. Ó, coisa mais linda, gente. Olha, só não faz quem não quer, viu? Porque é super fácil de preparar, ó. Não precisa sujar nada. Só mesmo uma tigela. Olha, que massa linda. E agora a gente vai passar para uma assadeira. Aqui eu já deixei uma assadeira, ó, enfarinhada, tá? Já está tudo untadinha. E a gente vai passar essa massa aqui. Olha só que massa linda. Prontinho, ó. Já passei tudo para cá. Agora, deixa eu aproveitar bem essa massa aqui. Ó, agora a gente vai levar no forno pré-aquecido, que eu já deixei aqui, ó. O forno pré-aquecendo a 180 grau, mas eu vou deixar ele para assar em 205 graus, tá? Aqui no meu forno, ó. Vamos colocar aqui para assar. Vamos esperar essa gostosura assar para a gente finalizar fazendo o nosso ganache por cima desse bolo, que, ó, tenho certeza que vai ficar tudo de bom. Vocês vão adorar. Então, vamos esperar. Bom, gente, enquanto o nosso bolo está lá no forno, assando, eu já deixei os nossos potinhos aqui, ó, reservado. Eu separei mais ou menos uns oito potinhos, que não é tão grande, né? Eu deixei aqui separado, porque eu já fiz esse bolo e ele rende exatamente oito potes, de oito a nove potinhos. Mas eu acredito que oito potinhos vai dar. Já está tudo separadinho aqui, ó, com as tampinhas. Na hora que ele terminar de assar, eu volto com vocês, já tudo cortadinho aqui dentro. E a gente dá continuidade para o nosso bolo. Bom, gente, agora a gente vai preparar o nosso ganache, tá? Que eu vou estar usando uma barra de chocolate que eu já comprei exatamente para estar preparando o bolo, para estar preparando cobertura, né? E está aqui na mão. E eu vou usar, mais ou menos, uma 100 gramas. Mas vocês podem estar comprando aquelas barrinhas de chocolate, que eu acredito que ela, se eu não me engano, é 90 gramas, né? Vocês podem estar usando ela, normal. Mas eu vou usar esse daqui, que é o que eu tenho na mão. Então eu vou cortar, mais ou menos, eu acho que um tablete desse daqui para mim estar derretendo. Que ele dá, eu acredito que até mais de 100 gramas um pouco. Mas não tem problema, não. Vou dar uma picada nele aqui, ó. E levar no fogo para derreter em banho-maria. Quem tem micro-ondas, pode estar colocando no micro-ondas também. Eu vou colocar em banho-maria, tá? Aí eu já deixei uma panelinha aqui reservada. E vou colocar tudo aqui dentro da panelinha, para a gente derreter. Aqui a nossa água já está fervendo. E agora eu vou colocar a nossa panela aqui. Olha só. E agora vamos esperar esse chocolate derreter, ó. Ele derrete rapidinho. Olha só, nosso chocolate já está derretido. Olha que lindo que ficou. E agora a gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. E vamos mexer. Vamos misturar tudo isso. Olha só, gente. Nossos bolos. Já separei tudo individualmente nos potinhos. Realmente me rendeu oito potinhos, ó. Certinho. Eu já cortei todos os pedaços e coloquei aqui dentro, ó. E nosso ganache já está pronto. Olha que coisa mais linda. Olha como ele fica. E agora vamos jogar por cima desses bolos. Olha só. Que delícia que fica, ó. Já tudo individual no potinho. Com a cobertura de chocolate. Olha que coisa mais linda que fica. E fica uma delícia. E a criançada agora em casa, nossa, eles vão adorar. E não dá trabalho nenhum pra fazer, né, gente? Olha que maravilha. Que sobremesa gostosa de fazer. E aí, gente? Vocês estão servidos? Pena que vocês não estão aqui desse lado pra me fazer companhia e pra experimentar como que ficou esse bolo. Que eu tenho certeza que tá uma delícia. Bolo no pote. E com esse ganache melhor ainda, né? Agora vamos provar? Olha só. Como ele fica molhadinho. Uma delícia. Gente, é muito bom. Mas é muito bom mesmo. Isso é porque ele ainda tá morninho. Eu vou levar pra gelar. Eu tenho certeza que vai ficar melhor ainda. Olha só. Olha só. Ele fica cremoso. E com o ganache dá aquele toque mais especial ainda. Gente, pode fazer. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês vão adorar. Fica uma delícia. Hum! Tudo de bom, né, gente? É muito bom fazer essas receitinhas gostosas, né? Compartilhar aqui com vocês. E eu sei que muitas pessoas aí do outro lado fazem a receita. Porque sempre estão me mandando mensagem. Vanessa, eu fiz aquela receita. Nossa, ficou muito bom. Ficou uma delícia. Nossa, eu fico muito contente que vocês compartilhem. Que vocês fazem essa receita. Todas as receitinhas que tem aqui no canal. É tudo de bom, né, gente? É muito bom, né? Então, ó. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Se é a sua primeira vez aqui no canal. Corre lá. Se inscreve. Ajuda o canal da amiga que crescer. É, pra gente crescer essa família. E que todo mundo crescer junto, tá bom? Ó, bastante like. Não esquece de ativar o sininho. Um beijo no coração de cada um. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! All the lines, all the waves, ribbons of energy, locked to the poles, in eons past, ages to come. All those lines, flip where they're from. All those lines, flip where they're from.